Já está gravando, né rapaziada? Já está gravando, tá colocando a gente lá fria, né? Tentar assistir essa musiquinha aqui, né rapaziada? Tira o cavalo da G, a frente aqui, daí, na frente. Tá vendo? Olha o cavalo da G, fica pro lápis 7 maior aí, lápis 7 maior assim. Eita! 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 O que você é? O que você é? Você é a fome? Não é o homem pra facilmente Entente por você Vai O que você é? O que você é? O coração vai se sentir Melhor, subir É o que? O que você é? Se não for mudar Tchau, tchau, tchau E por nosso amor O melhor, a fé Se você chega E eu já E você 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 já E por nosso amor E você já E você já Eu não vou sozinho agora Eu não, velho